Música Espero que a estreia no Mineiro seja boa, seja com uma vitória para começar com o pé direito. Claro, sabemos das dificuldades, mas vamos para lá para conseguir os três pontos. E você fez a estreia na primeira liga, o que essa estreia, uma outra competição, pode ajudar para a estreia do Mineiro? Você acha que já chegou ansiedade, por exemplo, dos jogadores que estavam? Sem dúvida, depois de muito período, duas semanas fazendo a pré-temporada, os jogadores que já estavam aqui também geram ansiedade. Os novos que chegaram para estrear, para deixar uma boa impressão no primeiro jogo. Eu achei que a primeira impressão foi boa. Claro, falta um pouquinho de entrosamento, mas isso eu acho que já no segundo jogo, nós já podemos acertar alguns detalhes, algumas coisas, para que aos poucos lá encaixem. Na Índia, o pessoal usa um chamado terceiro olho no meio da terra, se for o corte na primeira liga? Isso, foi o corte. Foi na dividida, se não me engano, um jogo com o Lelê. Eu tentei tirar a bola, ele abriu o braço, acho que não foi maldade, ele acabou cortando. Vai ser problema para o jogo contra o Lelê? Não, se tiver que subir de cabeça, tirar a bola da cabeça, vamos colocar a cabeça daqui, passar a faixa, enrolar, sem problema nenhum. Você volta para a baladares depois de quanto tempo? Ah, depois de última vez, foi em 2008, ou não, 9 anos, 9 anos, 9 anos, 9 anos, 9 anos, 9 anos, 9 anos do outro lado. Não sei como é que está, o campo, as condições, não sei, vamos ver lá amanhã, não sei se vai ter algum vídeo da equipe dele, alguma coisa, a gente vê também como está lá. É, você não vai ver, joga em Murié, volta para a baladares, como é que vocês acompanham tudo isso? É, foi aquela apreensão de saber onde é o jogo, né? Começou que ia ser lá, depois mudou, se não me engano foi na quinta ou sexta, que confirmou que voltou para lá. É, em Murié eu nunca joguei, não sei como era o campo, mas o pessoal falou que era melhor, mas se tiver ruim, ainda estava dos dois lados, se tiver bom, ótimo também, né? Acho que o campo tem que ser, desculpa, onde tiver que jogar aqui, tem que estar preparado. Eu ingresso, numa entrevista aqui, transfigo favoritismo no campeonato para o Atlético Cruzeiro, e tirando um pouco do América que é o atual campeão. Mas na história do América, na era do profissional, o América nunca foi bicampeão. Como é que fica esse pensamento, talvez, de entrar para a história do clube? Olha, é claro que se você ver as condições do Atlético e do Cruzeiro, melhor que a nossa, né? É, mas nós também não podemos entrar numa competição para apenas participar, né? Somos os atuais campeões, né? Vamos entrar, né? Primeiro objetivo nosso é ficar entre os quatro, passear para chegar na semifinal e tentar o título, né? Acho que o favoritismo, claro que é do Cruzeiro e do Atlético, mas nós não temos totais condições também de ser bicampeões. Tchau, tchau.